Ah! Comecei gritando de novo e tá de noite. Não tão de noite, mas tá de noite. E... Esqueci que... Ah tá. Aqui é voltando nossa série de Monster Hunter. E se você não viu o vídeo, vai lá ver. O link vai tá aqui na descrição. É, bugou aqui. Não, o... É, esqueci. Mas passa no... Passa no meu canal, que aí meu vídeo vai tá lá. Eu não sei quando eu... É, não é quando eu corro, não. Deixa eu falar aqui com ele. Já falei com ele, eu vou pra cá. Ficou muito engraçado. Mas também não recomendo muito... Né. Deixa eu parar aqui que eu ia falar. Nossa, ele... Eu já joguei esse jogo. Eu tinha esse daqui. Foi o bicho mais fácil que eu peguei. O que eu tenho que fazer aqui? Ah! O que é que eu tenho que fazer? Olha a seta ali gigante no mapa. Tá muito chato essa... Essa música toda travada. Tá, gente. Eu vou falar aqui com eles e já volto. Agradeçam a... O editor aqui, né. Porque... Falou muito. É que demorou muito pra... Terminar. Cantecine! De novo! Tá, essa cantecine é importante. Pra vocês já saberem todas as histórias. A escuridão tomou tudo. Claro, não sozinha. Com um lindo dragão. Eu fiquei muito imaginando... Ele gritando e saindo... Miau! Tô lacrimejando. Parece um rato com um dragão com sombra. Mas claro, né. Ele é um dragão da sombra. Misturado com o rato. Falou mãe. Ah, não. Isso daí tá... Aqui tá a descrição. Aqui tá em português. Ou... Tá em inglês. Falou mãe. Chega! Olha, adivinha quem salvou ele? Eu! Fazer nada. Por que o meu dragãozinho pequeno foi meter com um bicho três mil vezes maior do que ele? Já tá esquentando a chapa. Já tá esquentando a chapa. E morreu. Ah, poxa, ele bateu tão forte que a madeira coisou. Voa! O nome dele é rata. O nome do dragãozinho. Adotaram e colocaram o nome de rata. Tá lembrando disso de novo no rato. E todo mundo morreu. Vai chorar, que é o leite, hein? Esse daí vai chorar. Eu acho, pera... É, vai chorar, eu acho. Já tava aqui mexendo. Não chorou? Como assim a mãe dela morreu e não chorou? Sabe, game, se salvar... Começou tudo de novo. Dragão tudo. O meu dragãozinho. rarra, rarra. Rarra, rarra, rarra. Eu... Eita, caí aqui de pé. Voltei. Tchup, 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 tchup. Ah, Nicolas! É um rap. Eu disse rata e ela sorriu. Aí, depois eu brinco. Pular, sim, 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 sim Pular, pular Agora, agora, agora Eu não sei o que eu vou fazer Tá bugando aqui muito Foi, foi, eita Tá meio bugado, né Olha um gato, um gato Já começa a esperar Olha só Eu queria que eu conseguisse O meu espre... É, bugou aqui mesmo Entrar Agora vamos Pular de novo Foi, 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 foi Um ouve Vai nascer o pente amarelinho Tá, vou deixar vocês aí vendo isso e... E vou começar a não falar Tchau 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 E aí vai quebrar o ovo eu vou pular, já tá 8 minutos de vídeo, desculpa agora esse, esse rato não, esse, aquele gato vai ser, vai ser nosso um Velocidrone oh no yeah 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 Velocidrone, pelo cíのは Errou o nome! Tá, tudo bem, mas vou pular... Não, é só fazer isso. Temos um gato! Ia falar rato de novo! Rato. Um gato! Um gato! Outro gato! Rato, gato! Oh, ferreiro! Eu queria um espalho gigante! Bora sair! Sim! Isso que eu tava esperando! Bora! Vem vir pra cá! Olha só, tem até um ursinho! Eita! Por que eu estou gritando? Minhas coisas! Ah, sim! Eu quero vermelho aqui! E vermelho! Tudo vermelho! Porque eu gosto de vermelho! Confirmar! Agora sim! Bora sair fora! E agora sim! Já posso ir! Eu quero ir! Não, não sei! Mas olha só Nosso Velociraptor Velocidrone Que bonito Esqueci como é que monta nele Era só chegar perto Vamos correndo Chega uma parte que aparece Acho que é bem ali Tô babando Acho que é bem aqui Que aparece Analfabeto Deu ruim Acho que é Aqui é a nossa primeira luta Bora lutar então Eu quero lutar Tá bom Não quero saber Gente, mas esse vídeo vai ficando por aqui Deixa o like, se inscreve no canal E tchau Tchau